Oh, vontade que tá De sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que foi sim Chega pra cá Meu parceiro Zé Baqueiro Alô, Matheus e Calma E oh, vontade que dá De sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega E talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que coisim E talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite E talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que coisim E mais de Secauá E mais de Secauá E já vai ver Oh, 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 oh